Fala galera do YouTube, beleza? Bom rapaziada, ó, desabou o preço dos produtos aqui no AliExpress, tem muita coisa bacana, né? Então vim trazer um outro vídeo para vocês, mas antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, também convido a você entrar aqui no meu canal de promoções, onde eu venho sempre postando cupons e também alguns produtos aí que estão com bom preço, tá? E tem uma lista aqui com vários produtos aqui que você estiver precisando para estar montando o seu PC Gamer, tá? Caso você queira olhar aqui e também utilizar os cupons, o link vai estar na descrição do canal de promoções, beleza? Então vamos lá pessoal, sem enrolação, tem muita coisa, vou começar por um kit, a M4 aqui bacana que você pode estar montando, vamos lá, começando por essa placa mãe B450 da Gigabyte, tá? É uma placa muito boa e também, você atualizando a BIOS futuramente, você consegue utilizar os Ryzen, é, Ryzen 3600, Ryzen ali, as APUs Pro tipo um 4650G e também as APUs novas aí, né? A 5600G que eu vou trazer para vocês aqui também, tá? E vai utilizar nessa placa mãe aqui tranquilamente, né? Então ela tá saindo a 396 e o frete 4569. As memórias, selecionei aqui a Glow-A e Blood Shadow, são dois pens de 16 gigas, tá? E na frequência 3000 MHz saindo 412 e o frete gratuito. Processador Atlon 3000G, onde eu venho trazendo testes aqui no canal, processadorzinho bacana, desbloqueado por overclock, inclusive essa placa mãe você consegue fazer overclock, tanto no processador quanto nas memórias, né? E dá para jogar bastante coisa para quem tá sem condições de comprar placa de vídeo, é só acompanhar a playlist de testes aqui e eu tô continuando trazendo testes com ele, R$ 399,74. E aí, pessoal, qual é a mãe aqui? A gente vai colocar tudo no carrinho, tá? Como vocês viram aqui, ó, é o processador, as memórias, a placa mãe e aí os três itens aqui no carrinho, total R$ 1.254,2. E aí, a gente utilizando o cupom de desconto SPORTS INOVA, esse cupom dá R$ 135,67 de desconto, esse kit vai sair por R$ 1.118,35. Então, cara, memória com RGB, uma B450, né? E um processadorzinho top, puramente você dá um up na placa de vídeo, né? Que eu aconselho. Primeiro, mesmo que gargale, ele trava os jogos ali a 60 FPS e depois você pega um processador mais top para usar com ele, beleza? Então, vai estar na descrição aí para vocês. E agora, pessoal, eu vou trazer para vocês uma leva de processadores Ryzen para quem quer um processador top para dar um upgrade, começando pelo Ryzen 5600G, né? Já chegou aqui no AliExpress e ele está saindo aqui na loja SZ CPU Store por R$ 1.958,10, tá? E a loja dando um desconto vai para R$ 1.952,67. Perdão. E aí, a gente utilizando o cupom de desconto SPORTS INOVA, Ryzen 5 5600G, vai sair por R$ 1.817,00. Então, está aí. Está com preço excelente, né? Esse processador aqui no Brasil, acho que deve estar uns R$ 2.500,00, né? Então, está aí um preço bem bacana. Você já consegue utilizar cupom de desconto para pegar ele, tá? Temos aqui também o Ryzen 7 5700G. Ele está saindo a R$ 2.435,60 e, com desconto, ele sai R$ 2.430,18. E aí, né? Isso aqui você fica tranquilo, pessoal. Não pode ser enviado para o Brasil. Isso aqui é um bug, tá? E aí, pessoal? Usando o cupom SPORTS INOVA, esse processador, R$ 135,00 de desconto, vai para R$ 1.294,51. Então, está aí para quem quiser já pegar processadores aí da nova geração, tá? E com a APU integrada para estar jogando, até futuramente dar um upgrade na placa de vídeo. E aí, esse aqui é o SYNC 600X, né? Desempenho aí de 9,900K e desempenho de 9, né? E, pessoal, esse aqui não tem vídeo integrado, tá? Esse aqui você tem que ter uma placa de vídeo. Ele está... Então, quem tem aí, por exemplo, um 3600, um 2600, tem uma B450, já consegue utilizar o processador. Ele está saindo a R$ 1.547,67 e o envio é gratuito. E utilizando o cupom de desconto SPORTS INOVA, ele vai sair por R$ 1.412,00. R$ 1.412,00. Então, está aí um desconto excelente e é um processador monstro, cara. Temos aqui o Ryzen 5 Pro 4650G, pessoal, que está saindo aqui com preço excelente, tá? Se você ver comparativos dele com o SYNC 600G, os dois com APU, a diferença não é tão grande, tá, pessoal? Eu vi uns testes aí, onde esse aqui fica 3, 4 FPS atrás do SYNC 600G, né? O SYNC 600G leva vantagem em questão futuramente se você for dar um upgrade na placa de vídeo. O SYNC 600G, ele tem um desempenho ali um pouquinho acima do SYNC 600, já o Ryzen 5 Pro 4650G, em questão de processador, caso você for colocar uma placa de vídeo, ele tem um desempenho ali de um 2.600, tá? Só para vocês comparar, então, o SYNC 600G, ultramente, se você for colocar uma placa muito forte, ele vai conseguir empurrar melhor uma placa acima da 3060Ti, 3070, do que o Ryzen 5 4650G Pro. Então, se for para usar só APU de momento, e se o 2.600 já é um processador que te atende bem, tá aí o processador, e aí, pessoal, utilizando o cupom de desconto aqui, o Sports Innova, você ganha 135,67 de desconto, o Pro 4650G vai sair por 1.218,81. Lembrando que você tem que ter uma placa acima, de B450 para cima, para estar utilizando esse processador aqui, né? E todos que eu citei aqui por enquanto. Já esse daqui, uma B350, você já consegue utilizar, que é o Ryzen 3 3 e 400G, Ryzen 5 3 e 400G, perdão, ele está saindo a 1.183,42, ele é um 4,8, e tem uma Vega 11 ali, que é muito boa também, e é bem semelhante ao 4650G em desempenho, com APUs, né? E usando o cupom de desconto Sports Innova, o 3 400G vai sair por 1.047,75, então, bem bacana. E aí, pessoal, aqui a gente tem também o Ryzen 7 3700X, ele está saindo aqui, ó, a 1.292, e com desconto 1.287, tá, rapaziada? E aí, a gente, utilizando o cupom SPORTS INNOVA, o 3 700X vai sair por 1.151,73. O 3 700X é um monstro, cara, e está por 1.151,73. Para vocês terem ideia, o 3 600 aqui no BR está custando 1.500 reais, então, aqui é um 3 700X. Já dá para você usar ali uma B350, com um bom dissipador, né? Um B450, então, é um monstro aí, que dá para você colocar uma boa VGA para utilizar com ele, beleza? E aí, rapaziada, vamos lá. Para encerrar, para não confundir aqui, temos aqui um kit X99, com 2623, uma placa-mãe da Termiter, e 16GB de memória, saindo a 814,29. E, utilizando o cupom de desconto aqui, ó, o SPORTSALY, ele dá 59,69 de desconto, e sai por 754,60, um kit X99. Próximo kit aqui é um kit muito bacana também, que contém a placa-mãe da Termiter, X79-2650V2 e 16GB de memória. Esse kit está saindo por 586,96 e o envio está gratuito. Utilizando o cupom de desconto aqui, SPORTSALY, esse kit vai sair por 527,27. Então, é um processador de 8 núcleos, 16 threads. Quem quiser acompanhar testes, tem playlist de testes aqui no canal desse processador. 16GB de memória, que já é um bom armazenamento para você rodar qualquer game da atual geração. A placa-mãe é a placa-mãe bacana para você utilizar esse processador, né? E aí, depois, você colocando ali, no mínimo, uma 470, 570, 1650, super... Com esse processador, você vai rodar muita coisa, tá? Ou as placas de vídeo que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho. CPU Cooler, pessoal. Temos esse CPU Cooler aqui, né? Muita gente vai querer um CPU Cooler para utilizar com os processadores e com os kits. Então, você pode selecionar aqui, por exemplo, Esse da Launch, tá? E eu vou selecionar aqui, por exemplo, tem aqui, ó... 6 heatpipes, tá? Você seleciona esse daqui, aqui e aqui. Caso você for utilizar, por exemplo, X79, X99, você seleciona aqui, ó... Está saindo a 147. E para Ryzen, você pode selecionar aqui, ó... É o mesmo preço, tá? É só selecionar aqui. Caso você for querer utilizar Intel Nova Geração, ou 155, ou 156, ou 150... Você vai marcar aqui, ó... Tá? Então, está aqui, ó... Para Intel, para servidor e para AMD, AM3, AM4... Então, selecionei 6 heatpipes, porque você já pode... 6 heatpipes vai dissipar bem o calor desses processadores. E também você vai poder fazer um overclockzinho. E aí, rapaziada? Aqui, infelizmente, só dá para usar cupom de novo usuário. Então, para você pegar esse cooler aqui, com esse preço aqui, que eu estou mostrando para vocês... Você vai ter que criar uma conta de novo usuário. E aí, utilizar o cupom PLANDAN8. Onde ele dá R$ 43,00 de desconto. E esse CPU Cooler de 6 heatpipes vai sair por R$ 104,42. E aí, pessoal? A gente tem também aqui, ó... GTX 960 de 4GB da Colorful. Saindo por R$ 912,46. E aí, a gente utilizando também o cupom de desconto SportsAli. Ela vai sair por R$ 852,77. Beleza? E para finalizar, a gente tem aqui a GTX 1060 de 3GB. Eu selecionei aqui a da Zotac, que está com o preço mais acessível. Está R$ 1187,89. E aí, a gente utilizando o cupom SPORTSINOVA, que dá R$ 135,67 de desconto. Essa placa vai sair por R$ 1.052,31. Bom, é a placa hoje mais acessível para Full HD. Então, se você quer pegar uma placa para rodar Full HD ali, né? Lógico, não vai rodar Full HD Ultra. Mas vai rodar ali no médio, alguns no alto, outros no baixo. Tudo depende do jogo. Mas uma placa, se você quer para Full HD, infelizmente, hoje é só a 1060, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Dúvida, deixe nos comentários. Todos os links das peças e dos cupons vão estar na descrição. Entra lá no canal de promoções, que você recebe também as promoções em primeira mão. E lá você pode procurar todos os itens. Por exemplo, você quer um mouse. Porque não dá para trazer tudo aqui para vocês. Então, lá no canal de promoções tem as outras peças, caso você queira comprar. E também aproveitar os cupons de desconto aí. Que estão dando uma boa baixada de preço nas peças do AliExpress, beleza? Foi no Nesco, eu já estou ficando sem voz e com sede. Forte abraço e fui!